E quando tento decifrar eu vejo qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da coleção de dois corações desatentos E quando tento decifrar eu vejo qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da coleção de dois corações desatentos